Sexta-feira noite de zoeira na balada Camarate top, a casa tá lotada 70% aqui é sua mulher É só parte pra cima, é isso mesmo que nós quer Eu aqui de cima vendo você dançar Vestido coladinho, subindo sem parar Deixando a maquinha do biquíni aparecer Ai desse jeito eu vou me enlouquecer Vou descolar uma pulseira Eu vou trazer você pra cá Chegando aqui você vai ver Vou te chamar para fazer o berequetê Você mexe daí que eu também quero mexer Você mexe daí que eu também quero mexer Santa-feira noite de zoeira na balada Camarate top, a casa tá lotada 70% aqui é sua mulher É só parte pra cima, é isso mesmo que nós quer Eu aqui de cima vendo você dançar Vestido coladinho, subindo sem parar Deixando a maquinha do biquíni aparecer Ai desse jeito eu vou me enlouquecer Vou descolar uma pulseira Eu vou trazer você pra cá Chegando aqui você vai ver Chegando aqui você vai ver Vou te chamar para fazer o berequetê Você mexe daí que eu também quero mexer Você mexe daí que eu também quero mexer Yeah